Olá, vamos aqui falar um pouquinho sobre atos administrativos tendo como foco a banca CESP. Trouxe aqui aprofundamentos, mas é de suma importância que antes que você veja esse bloco, que você saiba quais são os conceitos, o que é um ato administrativo, qual é a classificação do ato administrativo, quais são seus elementos, seus requisitos, seus atributos. Vamos aqui fixar no que a banca CESP gosta de cobrar. Vamos lá, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a validade de um ato administrativo vincula-se aos motivos indicados com os seus fundamentos, de modo que, se inexistentes ou falso os motivos, o ato se torna nulo, perfeito. Vamos lembrar um pouquinho o que é essa teoria dos motivos determinantes? A regra é que os atos administrativos devem ser motivados. E o que é a motivação? É justamente a explicação do que, por que a administração fez, tomou aquela decisão, fez aquele ato administrativo. Cuidado que eu não quero que você confunda motivação com elemento requisito motivo. Motivo são os pressupostos de fato e de direitos que levam à prática do ato. É quando você junta algo que aconteceu ali na realidade e consegue encaixar no que está na lei. Por exemplo, eu, Renata, servidora pública, completei 75 anos de idade. Você pega a Constituição Federal e determina que o servidor com 70 ou 75 anos de idade será aposentado compulsoriamente, nos termos da lei complementar. Quando eu junto o meu fato, pressuposto de fato, eu ter completado 75 anos e encaixo ali na Constituição Federal que determina a aposentadoria compulsória, quando eu faço esse encaixe perfeito, eu pego os pressupostos de fato e de direito, eu consigo determinar o motivo do meu ato. O que não se confunde com a motivação. A motivação, eu vou explicar a aposentadoria da servidora, tal, 75 anos de idade, por causa disso, disso, disso. A motivação, ela é fundamental para que possa controlar os atos da administração pública. E se você não concordar, você pode questionar. Só que tem atos que não precisam ser motivados porque a motivação não tem, é contra a essência daquele ato. Por exemplo, nomeação de cargo em comissão. A Constituição Federal determina que cargo em comissão, as pessoas serão nomeadas e exoneradas livremente. De livre nomeação e livre exoneração. Essa livre exoneração também é conhecida como exoneração ad nutum. Se é livre, não importa o motivo. Você pode ter feito tudo certinho, que eu vou ali, se eu quiser, eu posso te exonerar, independentemente de eu ter que explicar o porquê. Só que se eu decidir explicar o porquê, e você conseguir provar que aquele porquê que eu falei não existe, ou é falso, você consegue reverter isso. Por quê? Por causa da teoria dos motivos determinantes. É exatamente o que está escrito nessa questão. Logo, pega aí isso e acrescenta no seu material o conceitozinho dado pela própria Banca CESP. E outra coisa, a motivação, ela não integra o elemento motivo. Ela integra o elemento forma, mas a forma numa concepção ampla. Porque a forma numa concepção ampla não é só aquela exteriorização do ato, mas tudo aquilo que faz parte de um procedimento. Nesse caso, se eu descumpro qualquer regra de um procedimento, por exemplo, de um procedimento de licitação, se eu não publico o edital, quantas vezes nos dias ali, com antecedência mínima necessária, eu terei ali um vício de forma na sua concepção ampla. Vamos para a próxima questão. Coloquei aqui para você, aprofundando um pouquinho nisso. A administração pública está sujeita ao controle judicial quanto à existência dos motivos e sua pertinência com o objeto. É aplicável tanto para os atos vinculados como para os atos discricionários. Pegadinha que fala que somente é aplicado para os atos vinculados. Não. Olha aqui. Outro exemplo trazido pela autora de Pietro. A autora de Pietro, Carvalho de Santos também, filho, a Banca SESP sempre gosta de trazer, às vezes, copia e cola a mesma parte do livro. Por isso que é bom trazer os exemplos desses autores aqui. O que ela fala? Também é caso da revogação de um ato de permissão de uso. Sob a alegação que a mesma se tornou incompatível com a destinação do bem público, objeto da permissão. Então eu revolvo uma permissão de uso do bem público falando que se tornou incompatível. Mas olha o que acontece. Se a administração a seguir permitir o uso do mesmo bem, a terceira pessoa ficará demonstrado que o ato da revogação foi ilegal. Por vício quanto ao motivo. Porque o motivo aqui, ele não existiu. Se o motivo não existiu ali, foi ilegal ali. Eu dei uma justificativa, falei que aquele ato revoguei a permissão, revogar ali é motivo de conveniência ou oportunidade. E depois eu fiz a mesma coisa só que com outra pessoa. Não. Isso torna o ato nulo. Vamos aqui agora para mais uma questão. Tanto a inexistência da matéria de fato, quanto a sua inadequação jurídica, pode configurar o vício no motivo de um ato administrativo. Perfeito. O vício no motivo não é só quando o meu motivo ele é falso, mas quando não existir aquilo de fato. Por exemplo, eu não completei 75 anos. Eu não completei 75 anos, não existe a matéria de fato. Logo, isso vicia o elemento motivo. Situação hipotética. Um servidor público efetivo, em exercício do cargo em comissão, foi exonerado ad nuto. Então, quer dizer que a exoneração foi livre. Em razão de supostamente ter cometido o crime de peculato. Posteriormente, a administração reconheceu a inexistência. Então, ele vinculou-se aos motivos dados. Vinculação. Do ilícito. E manteve a exoneração do servidor por tratar de ato administrativo discricionário. A prova vai falar. Ah, porque será ato administrativo discricionário? Não importa. Não vincula. Vincula, sim. Olha a assertiva. Nessa situação, o ato de exoneração é válido. Pois a teoria dos motivos determinantes não se aplica às situações que constituam o crime. Claro que se aplica, a exoneração é inválida, pois o motivo que ele indicou não existe. Nesse caso, ele fica vinculado àquele motivo. Ele não precisava motivar, mas já que ele motivou, ele fica vinculado, preso àqueles fundamentos que ele deu. Resposta errada. Por que que não? Pode. O que é ato administrativo? Ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública. Logo, pode sim ser oral. A regra é que é escrito, mas não impede que seja oral. Então, a resposta está errada. Quando um guarda de trânsito, por exemplo, faz um sinal para você, apita para você parar, aquele é um ato administrativo. Coloquei aqui para você que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração. Mas esses conceitos, a prova, a CESP copia e cola. Olha só, da administração nessa qualidade, agindo aqui com prerrogativas, agindo ali com uma posição de superioridade por causa do princípio da supremacia do interesse público. Com o que? Com o fim imediato de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direitos ou impor obrigações aos administrados. Ou a si própria. Quando fala em impor obrigações, nós temos aqui o requisito da imperatividade. Requisito não, desculpa, atributo da imperatividade do ato administrativo. Vamos aproveitar e vamos lembrar aqui, todo ato administrativo impõe obrigações? Não. Isso daqui é uma das modalidades. Pode simplesmente declarar direitos. Nesse caso, não há o atributo da imperatividade, mas continua sendo ato administrativo. A exterioração da vontade, autor que Banca de CESP adora, de agentes da administração pública, olha só que interessante, ou de delegatários, às vezes não é a administração pública própria que emana, mas os seus delegatários, nessa condição de delegatários. Sobre regime de direito público, se sobre regime de direito público, quer dizer que há ali as prerrogativas da administração pública que age em nome do interesse público, que vise a produção de efeitos jurídicos aqui, para atender o interesse público. Muito importante esses conceitos que eu quero que você tenha aí, escrito, porque você vai ver que muitas vezes todas as bancas, todas, copiam e colam. Cuidado que você não pode confundir ato administrativo com ato da administração. O ato da administração é o gênero. Pegadinha clássica de prova, todo ato da administração é ato administrativo? Não. Ato administrativo é espécie, mas todo ato administrativo é ato da administração. E segundo aqui, alguns autores, o problema no direito administrativo é que há muita divergência entre autores. Então eu coloquei aqui uma mais completinha, mas há autor que tira um certo, tira um tipo aqui de classificação de espécie, outro acrescenta, coloquei a mais completa para você. Atos privados não são atos administrativos, porque atos administrativos, eu coloquei aqui para você, que a administração atua com prerrogativas, porque estão regidos pelo regime de direito público. Atuação sem prerrogativas. Exemplo, quando ela aloca um bem imóvel, um bem que ela não está utilizando, ela aluga para alguém. Nesse caso, ela não age com seu poder de império, ela age simplesmente como uma locatária normal, por isso que é atos privados. Nesse caso, qual que é a lei que vai regulamentar aquela relação de locação? É a lei de locações, a mesma que um particular utiliza caso ele próprio fosse alugar o imóvel seu. Depois, nós temos atos materiais. Cuidado, que primeira coisa que eu quero que você saiba é a diferença de fato para ato. Ato, você viu que envolve manifestação de vontade. Já fato é todo acontecimento. Se é um acontecimento, não tem manifestação de vontade. Por exemplo, um enchente é um acontecimento. Só que se esse acontecimento tiver repercussão no direito administrativo, será chamado de fato administrativo. Quer ver um exemplo? Morte de um servidor. Não tem manifestação de vontade. Foi um acontecimento. Só que a morte do servidor gera vacância do cargo. Se tem repercussão no direito administrativo, eu chamo de fato administrativo. Os atos materiais são ali consequências, podem ser consequências de um ato. Há autor que diz que sempre vai ser consequência de um ato administrativo. Mas o que eu quero que você leve para a sua prova ali, o que diz até Carvalho Filho, que nem sempre um fato administrativo vai ser consequência de um ato anterior. Por exemplo, quando eu determino que haja a demolição da sua casa, eu tive um ato administrativo anterior. A demolição em si é um ato material. É simplesmente ir lá e derrubar a casa. Ele foi consequência de um ato administrativo. Mas tem fatos administrativos, por exemplo, eu tenho ali um incêndio de uma escola pública. Nesse caso, é um fato, mas que não teve um ato administrativo prévio. Então eu quero que você saiba que não manifestam vontade do Estado. São atos de mera execução, sendo aqueles que traduzem na execução material. Exemplo, demolição de uma casa, apreensão de uma mercadoria. Aqui eu tive um ato administrativo prévio. Nessa hipótese, não há declaração de vontade, mas apenas execução. Pode também ser chamado de ato administrativo. José dos Santos Carvalho Filho, autor que a sua banca adora, diz que podem ser fatos administrativos voluntários. Se foi voluntário ali, ele pode ter precedido, por exemplo, de um ato administrativo anterior. Ou podem ser naturais, simplesmente ali uma chuva, um acidente, algo que não teve manifestação de vontade antes. Atos políticos, nesse caso, esses atos políticos são exercidos pelo Estado, mas não no exercício da função administrativa em si. No exercício da função política. Aqui, as regras que definem isso daqui, são as regras jurídicas ali que estão na Constituição Federal. Isso daqui você estuda em direito constitucional. Por exemplo, quando o presidente, ele veta uma lei. Quando o presidente declara a guerra e tem que ter ali a aprovação do Congresso Nacional. Isso é ato político, ato da administração, que não se confunde com ato administrativo. Aqueles atos de mero conhecimento, opinião, são os atos que não expressam a vontade. Se não manifesta vontade, não é ato administrativo. Também não podem produzir efeitos jurídicos, são irrevogáveis. Quando a administração dá um atestado, uma certidão, um parecer, é mero ato de opinião. Então, cuidado com isso daqui, contratos administrativos não são atos administrativos. Porque ato administrativo, você viu comigo, que é manifestação de vontade da administração nessa qualidade unilateral. E os atos, os contratos, todo contrato é bilateral, é um acordo de vontades. Tanto que quando você assina um contrato, quem assina o contrato são as duas partes. Nesse caso, está fora de ato administrativo. Atos normativos, de Pietro, que coloca eles aqui. Decretos, portarias, resoluções, regimentos. Cuidado que tem autor que coloca certos atos normativos, que tem efeito geral aqui e abstrato. Como se fosse uma lei, coloca eles como sendo o ato administrativo. E em si, os atos administrativos, que é foco da maioria das questões. Vamos ver aqui questão. Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, A administração poderá revogar seus atos administrativos válidos, com efeitos ex-tunque. Vamos ver. Eu tenho dois tipos aqui de invalidação do ato administrativo. Isso despenca em prova. Pode ser por meio de anulação, ou pode ser por meio de revogação. O princípio da autotutela é o direito que a administração tem de invalidar, tanto faz por um ou por outro, seus próprios atos. Quando ela invalida os seus próprios atos, isso é autotutela. Como você pode ver aqui, o prefixo alto. Então, vamos lá. A anulação ocorre quando a administração vê que há uma ilegalidade desse ato. Por ser um ato ilegal, os efeitos retroagem a data do ato. Ele é nulo, os efeitos são ex-tunque. Logo, como quem é o poder que mais analisa a ilegalidade? É o poder judiciário. O poder judiciário pode anular um ato da administração pública. Só que o poder judiciário tem um princípio que chama da inércia. A administração pública, de ofício, por conta própria, pode anular seus próprios atos. Mas o poder judiciário só pode anular os atos da administração pública se for provocado. Já a revogação não tem nada a ver com ilegalidade. Tem a ver com motivo de conveniência e oportunidade. Não tem nada a ver. O ato é legal, só que não é conveniente, não é oportuno que ele continue produzindo efeitos. Isso é o que a gente conhece como mérito administrativo. E o mérito administrativo, poder judiciário não pode. Só que, diferentemente da anulação, a revogação não retroage. Ela tem efeitos dali pra frente. Logo, é ex-tunque, o que torna a ex-nunque, o que torna a alternativa incorreta. Vamos lá. As certidões emitidas pela administração possuem fé pública. Sim, possui fé pública. Pois um dos atributos do ato administrativo é a sua presunção de veracidade. Perfeito. Quais são os atributos do ato administrativo? Nós temos, parte, presunção de veracidade e legitimidade. Quais que são as consequências dessa presunção? Quer dizer que os atos, eles gozam de fé pública. Então, tão logo eles sejam feitos, presume-se que eles são verdadeiros, que eles são legítimos. Então, eles produzem efeito imediatamente. Se você, particular, se sentir ofendido, perceber que aquele ato, ele não corresponde, não é verídico, é você que tem que provar que aquele ato não corresponde à verdade. Nesse caso, a gente fala que a presunção de veracidade, ela tem como consequência a inversão do ônus da prova. Você que tem que provar que o ato não é verdadeiro. Produz efeitos, vai produzir efeitos, até que o poder judiciário possa anulá-lo. Anulá-lo por motivo, por exemplo, de ilegalidade. Logo, se cabe prova em contrário, eu falo que essa presunção, ela não é absoluta. Ela é relativa. Cabe a você, particular, provar que o ato não é verdadeiro. Mas, nesse caso, se cabe prova, ela é relativa. O que aparece tanto o termo em latim. Ela é iuris tantum. Isso quer dizer, presunção relativa não é absoluta. Nós temos também o atributo da auto-executoriedade. Que é quando a administração pública, ela pode executar os seus atos, independentemente de ter que recorrer ao poder judiciário para isso. Isso são os casos que a lei permite, ou em casos de urgência. Temos também um atributo trazido por Di Pietro, que as provas das bancas, em geral, cobram. Que é a tipicidade. Todo ato administrativo corresponde ali a um ato previsto em lei. Esse da tipicidade não se aplica aos contratos administrativos. Eles podem ser atípicos, já os atos não. E o último que eu já cheguei a falar para você é a imperatividade. Que significa que os atos, certos atos que são prestados ali no poder de império, são aqueles que impõem obrigações. Mas eles não estão presentes em todos os atos administrativos. O único aqui, a tipicidade está, tem que estar em todos, e a presunção de veracidade está em todos os atos administrativos. A auto-executoriedade não precisa de lei de urgência. E a imperatividade só está quando a administração, ela atua na sua posição ali, com suas prerrogativas, na sua posição de superioridade, nos atos que impõem obrigações. Não está presente, por exemplo, nos atos enunciativos, uma mera certidão. Uma mera certidão não está te impondo obrigação. Então, correto. Vamos à próxima questão, já aqui esquematizei para você todos os atributos do ato administrativo. No ato do direito administrativo, segundo doutrina majoritária, a auto-executoriedade é caracterizada pela possibilidade da administração pública anular seus próprios atos? Não, isso é princípio da auto-tutela. Asegurar veracidade? Nada a ver. Impor os atos administrativos a terceiros, independentemente de sua concordância? Não, se é independentemente de sua concordância, isso é imperatividade. Executar suas decisões por meios coercitivos, por meios que obrigam, próprios, sem necessidade de interferência do poder judiciário. Sim, questão bem conceitual e olha o cargo, juiz, para você ver que hoje em dia não tem muita diferença, até provas mais exigentes cobram teoria básica. Vamos ver aqui. A administração pública pode produzir unilateralmente atos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar em juízo, ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por cabelo ônus da prova. Se eu falei que eu tenho uma inversão do ônus da prova, é o particular que deve provar, eu estou diante de uma presunção de ilegalidade, só que essa presunção é relativa, que admite provas em contrário. Vamos lá. Assinale a opção que indica o atributo, conforme qual o ato administrativo, deve corresponder a uma figura em lei. Se tem que encontrar a figura típica em lei, é o atributo da tipicidade. Questões aqui para você relembrar. Ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. Questão muito manjada. Vamos lá. Eu tenho dois tipos de atos administrativos aqui. Eu tenho os vinculados, vinculados, e os discricionários. A diferença está na liberdade de escolha do administrador. No ato vinculado, a lei traça um caminho. A lei dá um caminho. Se o administrador não seguir esse caminho, o ato é nulo, o ato é ilegal. Então, tem duas possibilidades. Ele faz do jeito que a lei mandou, ou se ele não fizer, o ato é ilegal. Se aqui eu só estou analisando a ilegalidade do ato, nesse caso, o poder judiciário pode, mediante, provocação. Agora, imagine o seguinte. No discricionário, a lei dá liberdade de escolha, mas dá liberdade de escolha ao administrador, só que ela limita essa liberdade de escolha. Por exemplo, ali, na lei 8.112, diz que pode ser aplicada uma sanção de 1 a 90 dias, suspensão de 1 a 90 dias. A lei traçou ali um intervalo no qual o administrador tem liberdade de escolher. Ele pode aplicar ali 10, 20, 30. Isso daqui tem a ver com a oportunidade e a conveniência, que é o que a gente chama de mérito administrativo. Mas, nesse caso, se eu levei uma suspensão de 30, eu não posso entrar no poder judiciário, na justiça e falar assim, Olha, eu não concordo. Eu merecia de 10 dias só. Não, porque o administrador agiu dentro dos limites dados para a lei. Só que, aqui também há, pode haver, ilegalidade. Quando, por exemplo, o administrador, ele ultrapassa os limites trazidos pela lei. Olha, ele me aplicou uma suspensão de 100 dias. Aí, o ato passa a ser ilegal. Ele foi além do limite trazido na lei. Se ele foi ilegal, aqui, o poder judiciário pode. Aqui, o poder judiciário não pode. Então, cuidado. É muito errado eu falar que ato discricionário não é passível de controle judicial. Ato discricionário não é passível de controle judicial quanto ao seu mérito. Mas, é passível do controle judicial se o administrador, ele vai além dos limites trazidos pela lei, quanto à ilegalidade. Questão ali, fundamental para você entender essa classificação. Logo, está errada. Nesse sentido, perceba, o parâmetro do juiz ao controlar a discricionariedade e na atuação do agente público não está apenas na lei, mas também nos princípios. Olha que legal. Nós tivemos uma mudança de interpretação. Antes, quando o poder judiciário analisava a ilegalidade de um ato, ele via só se aquele ato estava de acordo com a lei. Só que hoje, principalmente depois da Constituição Federal, o que passou a ser norma? Norma não é só aquilo que está previsto na lei, mas também em princípios. Qual que é a diferença de lei para princípio? Lei é aquela coisa mais fechada. A gente fala que é a regra do tudo ou nada. Ou você aplica o que está na lei, ou você não aplica. Princípio já não é bem assim. Princípio a gente tem que fazer o que chama uma ponderação. Quer ver um exemplo muito citado? A pessoa tem direito à intimidade. Ela tem direito à intimidade dela. Mas também, dependendo do que ela fez ali, o interesse público ali, da publicidade, pode ser maior. Então, eu tenho um princípio ali que guarda a intimidade. Tenho o princípio ali também que guarda os atos, da publicidade dos atos administrativos. Eu tenho, por exemplo, o princípio direito à vida. Mas, além do que o direito à vida, eu tenho aqueles casos que o direito contra a vida, por exemplo, o aborto ali, em certos casos, são admitidos, prevalece. Então, no princípio, não é aplicativo tudo ou nada. Eu tenho que fazer uma ponderação para, no caso concreto, eu ver qual que é o princípio mais adequado. E, nisso, agora, o controle da legalidade pelo poder judiciário não é mais na regra do tudo ou nada. É baseado nos princípios. Inclusive, um princípio que é muito subjetivo, que é o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, ainda que o administrador agiu dentro da lei, se o poder judiciário percebeu que aquela ação não foi razoável, não foi proporcional, que os meios utilizados por ele, não eram condizentes com a finalidade que ele queria alcançar, pode anular. Olha como é que eu dei mais poder para o poder judiciário para limitar mais os atos do administrador. Olha só, de onde o STF tirou que havia dado o nepotismo para parentes e terceiro grau. Nunca existiu lei falando isso que não poderia nomear parente até segundo grau para cargo de comissão ou função comissionada. Está escrito em alguma lei? Não. mas o STF extraiu do princípio da impessoalidade e da moralidade. Olha como é que os atos aqui da administração estão cada vez mais controlados pelo poder judiciário. Agora, o judiciário analisa a discricionalidade tendo com limite a legalidade, se está ali no princípio, leis e princípios, enquanto antigamente analisava só com base na lei. Temos um aumento do controle em tela. Então, eu quero que você saiba se o poder judiciário analisa a razoabilidade e a proporcionalidade de um ato, eu quero que você saiba que isso hoje é considerado o controle de legalidade, porque a legalidade, o conceito de legalidade hoje é amplo, abrange lei e abrange princípios. Ok? Muita atenção com isso. Bom, no próximo bloco a gente continua. Tchau! Tchau! Tchau!